A gente conversou essa semana com o futuro secretário nacional de segurança pública, o Mário Sarrubo. Ele já está sendo questionado, aliás, instado a dar a sua opinião, mesmo antes da posse do Ministério da Justiça sobre o assunto, a Associação e a Federação Nacional dos Delegados da PF também divulgaram notas questionando um dos principais projetos de Sarrubo para a área de segurança, que é a criação de um gaeco nacional. A Thaís Arbex vem para cá, Thaís, com essa informação, trouxe uma pitadinha do que a gente conversou com ele, que ele se desfavorava do que a gente estava tratando agora, das câmeras corporais. Eu quero ouvir sobre a sua apuração também, porque Sarrubo nem tomou posse ainda e já está sendo alvo de questionamentos, Thaís Arbex. É isso, Thayná, boa tarde para você, para quem está aqui com a gente neste sábado. Thayná, o futuro secretário do Ministério da Justiça e Segurança Pública falou sobre a possibilidade de criação do que ele chamou de gaeco nacional, que seria implantar nacionalmente aquele grupo especializado ao combate ao crime organizado, no qual ele trabalhou e que ele tem uma marca bastante forte no Ministério Público de São Paulo. Mas, ato contínuo à declaração de Sarrubo, uma série de entidades divulgaram manifestações contrárias a esse posicionamento de Sarrubo, principalmente de policiais. Por quê? Porque a gente está falando, Thayná, daquela eterna briga entre Ministério Público e policiais, seja Polícia Federal ou outras forças policiais, porque há um entendimento dessas categorias de que, ao se criar o que é chamado de gaeco nacional, as forças policiais teriam que ser submetidas a um crivo do Ministério Público. Esse foi o entendimento feito por essas associações. Então, uma sugestão que surge numa declaração de Sarrubo já tem esse impacto. Como eu disse, pano de fundo é a eterna briga. Assim como a gente fala eternamente da disputa entre Ministério Público e Polícia Federal a respeito de fechar acordos de colaboração premiada, essa seria mais uma disputa, Thayná. Perfeito. Thais Arbex, obrigada pela sua apuração.